Sim, Jesus Mais de Ti Mais de Ti E menos de mim E menos de mim E menos de mim E menos de mim Mais de Ti Mais de Ti E menos de mim E menos de mim E menos de mim E menos de mim Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele apareça E eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Mais de Ti Mais de Ti E menos de mim 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 E menos de mim